Fala galera, beleza? Anderson Santos aqui na área do Dicas Cartola, tudo sobre Fantasy Games, Cartola FC, Reduptac e muito mais. Você encontra aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aí sobre o nosso time e algumas dicas pra essa rodada, tá? A gente pede desculpas até porque eu tô meio corrido, por conta de trabalho, por conta de curso. Você vê que quase nem tô aparecendo direito aí nas redes sociais, porque eu tô, mano, muito carregado. Mas em breve aí eu vou estar de volta aí mais ativo, mais participativo e procurando ajudar vocês, todos vocês, da melhor forma possível em todas as nossas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no nosso site. Em breve a gente vai estar reativando o nosso podcast que tá com um pouquinho de probleminha lá. A gente tá resolvendo e em breve a gente vai retomar aí a produzir conteúdo em todos os nossos canais aí pra ajudar muita gente, né? Tem gente que só acompanha a gente pelo Twitter, tá galera? Só pelo Instagram, algumas pelo YouTube, pelo site, seja lá por um monte de canal. A gente sempre procura atender todos da melhor forma possível. E como vocês sabem, atualmente tá só eu e o Alex aqui cuidando do perfil. Mas a gente tá dando o máximo, o melhor de nós, a gente aqui do nosso time, pra ajudar todos vocês aí a imitarem, conquistarem melhores pontuações. E também faturar uma graninha aí nos Fantasy Games, beleza? Então, feito isso, pra você que não é inscrito no nosso canal, já adianto, já inscreva-se aqui, ativa o sininho. A gente tá subindo vários vídeos aí, vídeos de Copa do Brasil, vídeos do Campeonato Brasileiro, a análise, a gente tá produzindo um monte de coisa aí pra poder ajudar vocês, tá? E se esse vídeo aqui te ajudar de alguma forma, se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa não só seu like, mas comenta aqui no vídeo aqui embaixo, que vai ser muito importante pra gente poder identificar se esse vídeo tá te ajudando ou não, se esse conteúdo tá te agregando em alguma coisa, pra gente poder tá sempre melhorando e sempre criando mais e mais conteúdos, de acordo com aquilo que atende a todos vocês, beleza? Porém, nesse vídeo especificamente, eu vou fazer no modo um pouquinho diferente, porque eu tô com o tempo um pouquinho apertado, mas eu vou tentar levar o máximo de informações possível aqui pra ajudar todos vocês, combinado? Então vamos lá, essa aqui é a prévia do nosso time, a nossa seleção aí pra 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pra você que joga Rei do Pitaco, por exemplo, dá pra escalar um time um pouco parecido com esse aqui, pra uma liga dobrou nada, pra quem ainda tem dúvidas aí de como que joga uma liga dobrou nada, tá? Então eu vou falar aqui alguns nomes que também servem pro Fantasy Game Rei do Pitaco, voltado pra liga do Campeonato Brasileiro, tá? Então eu vou sinalizar aqui, se você quiser anotar aí, ou então colocar um nome ou outro no seu time, fique à vontade, tá? Mas aqui eu montei um campinho aqui, é o nosso time do Dicas Cartola Freemium, é o time de liga clássica que a gente tá escalando aqui, é um time que tem algumas peças aí bastante conhecidas pra essa rodada, uma rodada que tá um pouco difícil pra gente poder analisar, pra gente escalar, porque a todo momento estão surgindo novos casos de Covid, então fica até difícil pra gente poder aí cravar um nome ou outro que vai entrar em campo, e também tem equipes que vão jogar pela Copa Libertadores na terça, quarta e quinta-feira. Então a tendência é que algumas equipes poupem alguns jogadores, a tendência também é que algumas equipes confirmem suas escalações apenas momentos antes da partida, então vai ficar um pouquinho difícil pra gente poder ali fazer uma análise mais completa, com mais informação, com mais conteúdo, pra ajudar vocês, abrir a mente de vocês a pensarem como escalar essa rodada de uma maneira correta, uma maneira legal pra vocês conquistarem boas pontuações na rodada, tá? Então repetindo, essa aqui é a prévia do nosso time, pra você também que não segue a gente nas redes sociais, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de começar a análise, siga a gente lá no Instagram, dicascartola__br, a gente tá sempre postando aí muita dica, muito conteúdo, muita informação por lá, então a gente traz estatísticas, a gente traz análise, a gente traz também dicas de valorização, e por aí vai. E também segue a gente lá no Twitter também, a gente tá a todo instante lá no Twitter, olha só, postando aqui informações, informações, então jogadores que podem aí ter contraído Covid, em tempo real a gente publica, dicas de bons e baratos, confirmação de jogadores que estão fora da rodada por conta de Covid, de lesão, dicas de capitão, dicas de valorização, tem até memes aqui, a gente brincando aí, com a provável ausência do Marinho nessa 22ª rodada, praticamente confirmado, que ele não vai entrar em campo, tem aqui, ó, memes, memes não é, posts aqui sobre a consciência negra, aqui também alguns comentários que o nosso time faz, aqui informações, muita coisa a gente tá postando aqui, nas redes sociais estatísticas de jogadores, nas últimas rodadas, nos últimos cinco jogos, então são muitos conteúdos aqui, para vocês ficarem atentos aqui, aí vocês veem que tipo, não só no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente tá sempre produzindo muito conteúdo legal, para ajudar vocês a melhor forma possível, tá? Então vamos aqui, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre o nosso time, para esta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro que a gente tá escalando para esta rodada, é o Muriel, goleiro do Fluminense, ele que tem uma média muito boa, jogando como visitante, tá? Em nove jogos, a média dele é de 4.1 pontos, e ele negativou apenas uma vez, jogando fora de casa, ou seja, ele negativou uma vez, e os outros jogos aí, atuando como visitante, ele pontuou muito bem, então ia na metade dos jogos aí, que ele fez fora de casa, ele foi acima da média, né? Então de nove jogos, em quatro ali, quatro, cinco jogos, ele fez uma pontuação acima da média dele, fora de casa, que é de quatro pontos. Então veja, numa temporada que tá tão difícil a gente acertar goleiro, por conta de defesa difícil, e outros critérios, outros escaltos que existem, um goleiro que tá fazendo acima de um ponto, já tá muito bom. E aí você encontra um goleiro, que fora de casa, né? Mesmo em jogos difíceis, ele tá fazendo uma média de quatro pontos, eu acho que vale muito a pena a gente escalar, até porque não existe ainda um critério exato, pra gente poder escalar um goleiro nessa temporada, né? Seja mandante, seja visitante, seja um jogo que ele tem muita probabilidade de ser bastante exigido, com finalização, com defesa, defesa difícil, a gente encontra um goleiro como o Muriel, que fora de casa negativou apenas uma vez em nove jogos, e na metade dos jogos, desses nove jogos, ele fez uma pontuação acima da média, eu vejo que é um goleiro que vale muito a pena a gente escalar, nessa rodada novamente, mesmo com o jogo contra um internacional fora de casa, mesmo o Fluminense, dando uma pequena oscilada no Campeonato Brasileiro, eu vejo que o Muriel é uma das melhores opções de goleiro pra essa rodada. Outras boas opções como a PA aqui, pra apresentar e comentar aqui pra vocês, são dois goleiros aqui, o Thiago Volpi do São Paulo, São Paulo é o time que tem a maior probabilidade de segurar SG nessa rodada, ele atuando como mandante, tem uma média de 6.1 pontos em casa, ele só não fez defesa só em dois jogos, dos oito que ele jogou como mandante, então em oito jogos ele fez defesas difíceis em seis, só em apenas duas partilhas que ele não pontuou com defesas difíceis, e eu acredito que contra o Vasco, o Vasco muito desfalcado, é um time já bastante limitado, ainda assim seus principais jogadores como o Benítez, Thales Magno, jogadores de velocidade, de bom passe, de armação, de criação de jogadas, de oportunidades de gol, então eu vejo que o Vasco vem ali bastante debilitado, e o Thiago Volpi, ele aparece com uma boa opção, o São Paulo tá melhorando jogo após jogo, conquistou aí um SG dificílimo contra o Flamengo, dentro de casa pela Copa do Brasil, era muito difícil, o São Paulo voltou a pontuar com o SG, em diversas competições aí, então eu acho que o Volpi também é uma boa opção, e pra você que tá pensando em uma aposta, pra uma liga de tiro curto, eu acho que o Fernando Prazer se encaixa, muito bem nesse critério, também assim como o Jean, goleiro da Teste Goianiense, mas eu vejo o Fernando Prazer um pouquinho à frente, até porque o Atlético Mineiro cedeu 6 defesas difíceis, nos últimos 5 jogos, e o Fernando Prazer tem uma ótima média de pontos, como mandante, uma média de 5.4 pontos, atuando dentro de casa, então eu vejo que o Fernando Prazer pode ser uma boa opção ali, numa liga de tiro curto, lembrando que o Atlético Mineiro vai contar com o Keno, e outros jogadores que finalizam bastante pra gol, e eu vejo que o Fernando Prazer, por ele ter um ótimo retrospecto, uma boa pontuação dentro de casa, e vai enfrentar uma equipe que é uma das equipes que mais finalizam pra gol no Campeonato Brasileiro, eu vejo que o Fernando Prazer é uma ótima opção também de goleiro pra esta rodada, tá? Nossa dupla de laterais pra essa rodada será Reinaldo do São Paulo e Orejuela do Grêmio, mesmo o Grêmio jogando fora de casa, com uma equipe muito mista, já pensando no jogo da próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores América, Orejuela aparece como uma ótima opção pra essa rodada. Nos últimos cinco jogos fora de casa, ele tem uma média de oito pontos. Nos últimos cinco jogos, atuando como visitante, ele tem uma média de oito pontos. Então, cara, um lateral muito interessante, que não tem um porquê você não deixar de fora da sua equipe, né? Ele tem 24 desarmes, quase que cinco desarmes por jogo, ou seja, se ele conseguir segurar a SG contra o Corinthians, que nos últimos anos tem sido um confronto bem equilibrado, de pouquíssimos gols, né? Então, tem muito empate nesse confronto Corinthians e Grêmio aqui em São Paulo. Então, você vê que se ele conseguir ali segurar a SG e fazer essa média de desarmes que ele tem aí por jogo fora de casa, ele vai fazer pelo menos nove, dez pontos nessa rodada. É a tendência, é uma probabilidade. Eu não tô cravando nada aqui, mas o Orejuela tem grande probabilidade de fazer uma boa pontuação. Vai ser um jogo bastante difícil, bastante disputado. O Corinthians, ele tá ali dando trabalho pras equipes que estão no G6 do Campeonato Brasileiro e até outras equipes grandes aí, que não estão mesmo dentro do G6. Mas eu vejo que o Orejuela tem um grande potencial pra fazer uma boa pontuação nessa rodada. E mesmo que ele não consiga segurar a SG, ele vai ter uma outra probabilidade já de fazer essa média de cinco desarmes por jogo ali, que dá mais ou menos cinco pontos. Eu tô nem considerando outros scouts que ele pontua ou deixa de pontuar. Mas o Orejuela é uma boa opção de lateral pra essa rodada. O outro lateral é o Reinaldo do São Paulo. Aí você fala, pô, Nelson, mas ele atuando como mandante, ele não tem tido tantas pontuações tão boas assim, né? Mas o Vasco, ele vem muito desfalcado. E ele tá cedendo muitos pontos ali pra laterais esquerdos, como desarme, cometendo muita falta ali nesses laterais que atuam por ali. Além disso, já cedeu dois gols atuando como visitante. Nos últimos cinco jogos. Então, o que eu imagino? Eu imagino que o Reinaldo deve jogar ali um pouco mais solto, um pouco mais avançado, apoiando as jogadas e construção de jogadas pelo lado esquerdo ali do time. Ele deu assistência na Copa do Brasil, no gol do Luciano. Então, eu vejo que o Reinaldo, ele tem um grande potencial pra pontuar bem, tendo em vista que o seu adversário, o Vasco da Gama, está com desfalques. Ainda é uma equipe que tem muitas limitações. E tá cedendo muitos pontos ali pra laterais esquerdos, como visitante. Então, esses são os dois laterais da nossa equipe pra essa rodada. Outros dois bons nomes que eu vejo de lateral pra essa rodada é o Marcos Rocha do Palmeiras. Nos últimos três jogos, ele tem evoluído e pontuado muito bem. Não vou nem entrar no critério sobre a Copa do Brasil, no Rio do Pitaco, ele tem demonstrado também que ele tá indo muito bem, voltou a pontuar muito bem. Se não me engano, era um jogo de volta agora da Copa do Brasil, ou jogo de volta, ou jogo de ida, não lembro agora de cabeça. Mas ele fez 11 pontos e os critérios dos scouts do Rio do Pitaco são muito parecidos com o do Cartola. É uma coisinha ou outra que muda ali, mas você vê que ele vem numa crescente, ele tá voltando a pontuar tão bem quanto ele pontuava no passado. Nos últimos três jogos, ele fez 10 desarmes, uma média de quase que 3 desarmes por jogo. E fora isso, que mesmo sem SG, ele tá conseguindo fazer boas pontuações dentro do Cartola FC e do Rio do Pitaco também. E vai enfrentar um Goiás, uma equipe aí que teve troca de técnico nessa semana, é a pior defesa do campeonato brasileiro, é uma equipe que tem dificuldades pra construir jogadas de gol. E eu vejo que o Marcos Rocha tem um grande potencial também pra pontuar bem nessa rodada. E outro lateral ali, que pode ser uma boa aposta nessa rodada, eu não tô vendo muita gente falando nele, ou então escalando ele, que é o Guilherme Arana, da Teste Comineiro. Acho que como aposta pra uma liga de tiro curto, vale a pena escalar ele. Lá de direita na zaga do Ceará, nos últimos jogos aí, envolvendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tem ido muito mal. Tem cedido muito espaço ali, cedido muitos scouts pra laterais esquerdas, pontas esquerdas, meias esquerdas, meias esquerdas que estão atuando por ali. Então eu vejo que o Guilherme Arana tem um grande potencial também pra pontuar bem com diversos scouts nessa partida contra o Ceará. Como finalização, desarme, e a média básica dele fora de casa tem sido muito boa. Uma média básica de 2.06 pontos por jogo. Então o cara aqui, mesmo sem SG, mesmo sem os seus principais scouts dentro do jogo, ele tem garantido ali pelo menos 2 pontos. Então pra uma liga de tiro curto, vale a pena. E o Atlético Neuro tá forçando muito o jogo ali pelo lado esquerdo, principalmente com o Keno, que é o lado que leva mais perigo pra equipe, pras equipes adversárias. Então isso aqui são algumas dicas de laterais, junto com os laterais do nosso time aqui, como Reinaldo e Oré Ruela. A gente tá apostando muito também em outros scouts além de SG, caso esses jogadores também consigam segurar SG nessa rodada. A nossa dupla de zaga ali vai ser Pedro Henrique do Atlético Paranaense. A princípio vai ser ele, tá? Lembrando sempre que a confirmação das nossas equipes é sempre entre uma hora e meia e duas horas antes do mercado do Cartola FC fechar. Então o mercado vai fechar às 18 horas por volta das quatro, quatro e meia da tarde a gente vai tá publicando lá no nosso perfil do Instagram. Então é muito importante você seguir a gente no Instagram que a gente vai postar por lá. Caso haja alguma mudança após essa publicação a gente informa dos stories lá no Instagram. A gente informa também do Flitz do Twitter que é uma espécie de stories que tem lá dentro do Twitter. Então a gente vai tá sempre alertando vocês, tá? Então a princípio a gente vai com o Pedro Henrique zagueiro do Atlético Paranaense que mesmo sem SG ele tem pontuado bem e não tem deixado a desejar, tá? Um zagueiro que comete poucas faltas uma média de dois desarmes por jogo e ele vai pegar um Santos que tá com a cabeça na Copa Libertadores já tem muitos desfalques, né? O Campeonato Brasileiro ele tá poupando seus jogadores pra não correr o risco de perder aí mais jogadores pro jogo da Libertadores que é nessa próxima terça-feira. Então a gente tá apostando muito nisso. O Atlético Paranaense também tem jogo pela Libertadores mas eu vejo que vai entrar mais com o time mesclado não vai mudar tanto o seu time assim como o Santos fora isso que o Atlético Paranaense tá numa crescente bem interessante nesses últimos três jogos conquistou três vitórias ele não conseguiu ainda fazer três vitórias dentro do Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense conseguiu inclusive vitórias com SG então vai pegar o Santos muito modificado a princípio sem Marinho eu ainda não via confirmar está 100% confirmado que o Marinho não vai pra jogo pensando principalmente em poupá-lo para a Copa Libertadores mas eu vejo que o Atlético Paranaense aproveitando essa onda aqui de vitória readquirindo a confiança é um time que não pelo elenco que tem não merece estar lá embaixo na tabela é um time de meio de tabela então tem bons jogadores e o Pedro Henrique é um deles é um dos zagueiros mais regulares da equipe nessa temporada e também na temporada anterior para quem lembra dos scouts dele no Cartola FC o outro zagueiro que a gente está colocando é o Walter Kahneman o Kahneman que tem ótimos números também principalmente jogando como visitante tem 18 desarmes nos últimos 4 jogos dá quase que 4 desarmes por jogo atuando como visitante e como eu comentei com vocês Corinthians e Grêmio tem sido jogos bem disputados nos últimos anos aí dentro do Campeonato Brasileiro jogos de poucos gols ou então jogos com nenhum gol então é um jogo que tem tudo para ser ali um grande tudo para ser novamente um jogo bem disputado com poucas oportunidades de gol mas eu vejo que o Walter Kahneman tem uma grande probabilidade de pontuar bem até porque as expectativas para esse jogo de acordo com várias análises é que eles sejam 0x0 então um jogo de pouquíssimas chances o Grêmio com time misto praticamente em reserva o Kahneman não pode jogar na Libertadores mas ele vai jogar essa partida do Campeonato Brasileiro outras boas opções de zagueiro para essa rodada Bruno Alves do São Paulo como eu comentei com vocês até o sistema defensivo do São Paulo tem melhorado tem evoluído bastante nesses últimos jogos conquistou um SG nada mais nada menos contra um Flamengo uma equipe que tem um poder de ataque muito forte conseguiu garantir o SG na Copa do Brasil e nos últimos três jogos o Bruno Alves tem pontuado bem ele tem quatro desarmes sete faltas sofridas três finalizações para gol ele cometeu apenas três faltas quase que uma falta por jogo e o São Paulo é o time que tem a maior probabilidade de segurar SG nessa rodada contra o Vasco da Gama então o Bruno Alves pode ser sim uma boa opção de zagueiro para essa rodada e tem uma apostinha aqui que é bem interessante para essa rodada que é o zagueiro João Vitor para você que joga liga de tiro curto uma liga pequena dentro do Rei do Pitaco ou uma liga também pequena também sobre cartório FC o zagueiro João Vitor zagueiro do Atlético ganhaneense um zagueiro bem interessante ele tem inúmeros scouts ali bem interessante ele não está numa equipe que tem uma grande visibilidade assim mas ele tem uns scouts ali bem interessantes principalmente jogando fora de casa ele tem 21 desarmes em sete jogos disputados como visitante ele tem uma média de três desarmes por jogo o esporte cede em média 3,7 quase que quatro desarmes por jogo e a média básica desse zagueiro é de 1,37 pontos fora de casa eu vejo que é um zagueiro de muito potencial ele está numa equipe ali que tudo bem ele está não está tão bem no campeonato brasileiro mas esse jogo contra o Esporte Recife eu vejo que ele tem um grande potencial grande chance de fazer uma boa pontuação a tendência é que esse jogo seja 1,0 a 0 um jogo sem muitos gols e o Atlético Uniense tem um time um pouco mais como posso dizer para vocês um time que tem um pouco mais de qualidade ele consegue jogar mais tem mais variações de jogadas é um time bem organizado dentro de campo eu vejo ele mais organizado do que por exemplo o Esporte Recife a equipe mandante dessa rodada tem outro zagueiro também bom aqui para essa rodada uma boa indicação também que é o Gustavo Gomes do Palmeiras caso ele jogue mesmo que ele entre em campo é uma ótima opção contra o Goiás como eu repito para vocês o Palmeiras ele tem um dos melhores sistemas defensivos dessa temporada conquistou vários SGs nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e o Gustavo Gomes ele aparece como uma ótima opção de zagueiro para essa rodada e só precisa ver se ele vai começar o jogo mesmo como titular ou se ele vai ser poupado para essa rodada aí o Palmeiras pensando mesmo em Copa Libertadores vamos para o meio campo meio campo gente está difícil para a gente poder escalar até porque tem vários jogadores aí que saíram da lista de prováveis e a gente também não consegue encontrar muitas informações como por exemplo Everton Ribeiro que de última hora virou dúvida o Thiago Gallardo também que virou dúvida mas aí ele ainda tem algumas boas opções para essa rodada no nosso caso a gente vai escalar o Vina o Vina que é o principal jogador do Ceará nessa temporada e mesmo num duelo contra o Atlético Mineiro uma equipe difícil porém é uma equipe que está sem está com alguns desfalques está sem volantes disponíveis no seu elenco para enfrentar o Ceará e para quem acompanha os jogos do Ceará sabe que se você não tiver um cabeça de área um volante que fica de fixo o Vina Fernando Sobral e outros jogadores que atuam ali naquela região ali vão fazer entre aço vão fazer a festa então o Vina aparece como a principal opção do Ceará para essa rodada nos últimos 3 jogos são 2 gols e 10 finalizações quase que uma média de 3 finalizações por jogo fora isso que nos últimos 3 jogos a média de pontos dele é de 7,4 então é um jogador que dentro de casa ali tem pontuado muito bem nos últimos 3 jogos tem mantido uma boa regularidade de pontos com certeza um dos meias mais regulares no campeonato brasileiro se a gente for apontar uma listinha e o Atlético Mineiro já cedeu 3 gols e 5 assistências para meias nesses últimos 5 jogos então o Vina é uma boa opção para essa rodada tendo em vista que o Atlético Mineiro já tem muitos desfalques e foi confirmado hoje à tarde que o Atlético Mineiro não tem nenhum volante disponível no seu elenco e o Sampaoli vai ter que armar essa equipe de alguma forma para evitar que o Ceará os meias os principais meias como Fernando Sobral ou Vina façam ali tem um bom rendimento dentro desse jogo outro meia que a gente colocou aqui é o Giovanni Augusto gente Giovanni Augusto que tem uma média espetacular uma média muito boa atuando como visitante uma média de 6.8 pontos por jogo o cara estava jogando muito bem principalmente desde a rodada 13, 14 o cara tem sido muito decisivo para a equipe do Curitiba seja com gol seja com assistência seja com assistência para a finalização mesmo que não vire gols também tem pontuado muito com desarme também então o meia que pontua com muitos scouts os últimos 3 jogos dele pelo Curitiba são 2 gols e 2 assistências e 8 desarmes além de 12 faltas sofidas então vejam é um meia que está pontuando muito bem com diversos scouts e contra o Flamengo é um jogo difícil porém o Flamengo que tem muitos problemas no sistema defensivo pelo lado direito da sua zaga o lado esquerdo o miolo da zaga a proteção na entrada da zaga então o Giovanni Augusto aparece com um bom nome ali para quem tem acompanhado os jogos dele tem visto que ele tem atuado muito bem ali da meia esquerda para dentro aparecendo como elemento de surpresa no meio da área então vejo que ele pode fazer uma boa pontuação nessa rodada mesmo um jogo difícil contra o Flamengo o Curitiba está de altos e baixos mas eu vejo que o Giovanni Augusto pode fazer uma boa pontuação nessa rodada e o último aí a gente está colocando o Arrascaeta ele está na média básica de dois pontos por partida no primeiro turno ele fez 18,7 pontos contra esse mesmo Curitiba e o Curitiba ele tem cedido quatro gols e 21 finalizações para meias nos últimos cinco jogos porém Arrascaeta eu estou acreditando muito eu acho que é uma aposta nossa para essa rodada tendo em vista que a gente não tem tantos meias disponíveis nessa rodada e o Arrascaeta é um cara acima da média mesmo ele fora de forma eu vejo que ele é um cara acima da média e que nesse jogo a tendência é que ele seja titular até por conta de pressões externas na torcida do Flamengo eu vejo que o Arrascaeta tem um grande potencial para mandar bem pontuar bem nessa rodada contra o Curitiba e eu aposto muito que o Rogério Ceni vai ali armar a equipe para que o Arrascaeta atue bem nessa rodada e mesmo com o Flamengo em baixa aí a mais de quatro jogos sem vitória juntando principalmente todas as competições eu vejo que o Flamengo é favorito contra o Curitiba que é uma equipe muito irregular mesmo o Curitiba tendo uma equipe um pouquinho melhor organizada dentro de campo eu vejo que o Flamengo ali é muito favorito principalmente por conta do seu elenco nessa temporada de 2020 outra opção de meia que a gente tem disponível aliás uma boa opção de meia para essa rodada é o Patrick do Internacional ele tem dez desarmes e quatro finalizações de sete faltas sofridas nos últimos três jogos aí pelo Campeonato Brasileiro além disso tem uma média de 7.4 pontos por jogo nesses últimos três jogos então o Patrick ali é uma boa opção de meia lógico o Thiago Galhardo também é uma das melhores opções de meia para essa rodada porém ele virou dúvida o Abel Braga deu uma declaração nesse meio de semana que ele estava pensando em poupar o Thiago Galhardo pela sequência de jogos que ele tem tido até mesmo para evitar ali o tornozelo dele que há muitos jogos tem levado um pequeno incômodo para ele então o Abel ele comentou ele citou que estava pensando em poupar o Thiago Galhardo pensando nos jogos da Libertadores América a gente não sabe ainda só saberemos aí horas antes desse jogo porém ele aparece como dúvida em caso de dúvida ali a segunda opção que a gente tem para essa rodada para escalar do time do Inter que é uma boa opção é o meia Patrick do Inter vocês todos devem conhecer e lembrar dele de outras épocas desde Curitiba depois quando ele chegou no Inter mais equado agora está jogando mais à frente então é o meia que pontua muito bem com diversos scouts assim como o Giovanni Augusto scouts defensivos e scouts defensivos e ofensivos vamos agora falar de ataque ataque tem algumas boas opções para essa rodada o nosso atacante e capitão é Brenner do São Paulo não preciso nem comentar muito sobre ele o Brenner do São Paulo tem sido bastante decisivo para a equipe em todas as competições sul-americana copa do Brasil campeonato brasileiro o cara tem sido muito decisivo para o time do São Paulo mesmo que o São Paulo tenha sido eliminado na Libertadores mesmo que tenha sido eliminado na Copa Sul-americana ele marcou os golzinhos dele então um jogador que está vivendo uma fase espetacular era um galopo de muito talento muita gente não botava fé nele e parece que o Fernando Diniz conseguiu fazer ele readquirir a confiança e vocês estão vendo o cara está fazendo gol a rodo não fez gol infelizmente contra o Flamengo para quem joga Rei do Pitaco ele foi um dos jogadores mais escalados do Flamengo desculpa do São Paulo no Rei do Pitaco no comando de ataque quem foi muito bem nesse jogo específico foi o Luciano mas mesmo assim não deixa de o Brenner ser um craque um jogador acima da média nesse campeonato brasileiro ele tem 5 gols e uma assistência em 6 jogos como mandante em 6 jogos como mandante ele tem 5 gols e uma assistência pelo São Paulo então os números dele por si só dizem muito sobre quem é ele e o Vasco cedeu 5 gols e 26 finalizações atuando como visitante nos últimos 5 jogos 5 ele está cedendo em média 5 finalizações para atacantes atuando fora de casa além disso que já sofreu gols praticamente 1 gol por jogo de atacante então eu vejo que o Brenner é uma boa opção o Vasco tem vários desfocos principalmente no sistema defensivo a equipe está um pouco mais organizada dentro de campo porém tem algumas deficiências no setor de meia defesa e ataque então eu vejo que o São Paulo está num nível num patamar bem acima do Vasco é um trabalho bem mais evoluído do que o Vasco do Ricardo Sapinto que chegou há pouco tempo no Vasco então eu vejo que o Brenner e o São Paulo são mega favoritos para esse jogo tá outro atacante aqui que a gente está colocando nosso time é Luiz Adriano atacante do Palmeiras nos últimos 3 jogos ele tem 2 gols e 1 assistência pela equipe verde e branco e aí ele vai enfrentar uma equipe que é a pior defesa do campeonato brasileiro e nos últimos 5 jogos ele deu 15 finalizações 2 assistências e 4 gols para atacantes então o Luiz Adriano aparece sim como uma ótima opção de atacante para essa rodada tudo bem que o Palmeiras está com vários desfocos acho que 15 desfocos para essa rodada a princípio acabou de perder o Rafael Veiga infelizmente que estava vivendo uma fase muito boa uma fase acho que a melhor fase dele desde quando ele chegou para o Palmeiras mas o Palmeiras mesmo assim ainda tem ótimos jogadores para poder enfrentar o Goiás lembrando que o Palmeiras enfrentou o Ceará no meio de semana com desfocos também porém o Ceará é uma equipe bem melhor bem mais qualificada que o Goiás no atual momento o Goiás lanterna do campeonato brasileiro a pior defesa do campeonato brasileiro e mesmo assim o Palmeiras com um time misto é um time muito favorito para enfrentar a equipe Goiânia fora de casa e o Luiz Adriano aparece com uma boa opção para essa rodada também e o último atacante na nossa equipe na ausência de Gabigol porque ele aparece como dúvida ainda para esse duelo contra o o Curitiba dentro de casa é Bruno Henrique atacante do Flamengo quatro gols três assistências em quatorze jogos como mandante ele está oscilando um pouco ainda não está na melhor forma física dele está um pouquinho abaixo mas eu vejo que é um jogo muito bom um adversário muito bom para ele poder dar a volta por cima assim como o Arrascaeta Curitiba já levou quatro gols e três assistências de atacantes nos últimos cinco jogos como visitante então eu vejo que o Bruno Henrique também aparece com uma boa opção se tivesse Bruno Henrique e Gabigol eu ia falar dos dois sem dúvida nenhuma mas como está a princípio o Bruno Henrique como confirmado para esse jogo e a tendência é que o Rogério Ceni coloque o time titular para enfrentar o Curitiba mas para dar uma abafada no clima que está muito ruim para os lados do time do Flamengo eu vejo que o Rogério Ceni vai colocar o time titular e tem muito potencial tem muita chance de vencer o Curitiba dentro de casa jogando contra o São Paulo o São Paulo é uma equipe bem mais qualificada está em um estágio muito à frente dos demais o Flamengo foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo da Copa do Brasil porém depois que levou o gol o Flamengo desabou e eu vejo que o Flamengo se ele aplicar a mesma pressão jogar do mesmo jeito que jogou contra o São Paulo no primeiro tempo contra o Goiás desculpa contra o Curitiba o Flamengo é muito favorito ao vencer e vencer bem nessa rodada outras boas opções de atacante para essa rodada é o atacante Luciano de São Paulo uma fase muito boa também ele está dois jogos sem marcar como mandante dentro do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo porém ele tem ótimos números tem três gols nos últimos sete jogos como mandante no Campeonato Brasileiro atuando pelo São Paulo e o Vasco já levou cinco gols de atacantes cinco gols de atacantes nos últimos cinco jogos como visitante então o Vítico Luciano também aparece como uma boa opção de atacante e outra opção de ataque também que eu não posso deixar passar batido aqui que é o Keno atacante do Atlético Mineiro nos últimos três jogos ele tem um gol e uma assistência além de oito finalizações e dez desarmes uma média de 8,2 pontos nos últimos três jogos como visitante então o Keno também aparece como uma ótima opção contra um Ceará a equipe do Ceará também que não vem tão bem em alguns jogos principalmente no lado direito da sua defesa o nosso técnico para essa rodada será Fernando de Lisboa de São Paulo muito mais pelo que seu time tem jogado nos últimos jogos e pelo potencial que tem para jogar continuar jogando bem contra o Vasco dentro de casa beleza essa aqui é a nossa equipe para uma liga clássica lembrando que a confirmação desse time é entre uma hora e meia duas horas antes do mercado do cartório FC fechar então a gente publica no Instagram no Facebook e no Twitter o nosso time fechado ali e caso exista alguma alteração na nossa equipe a gente sempre divulga nos stories do Instagram e no Fritz que é o stories lá do Twitter também a gente publica as alterações do time esse time aqui serve para você dar uma olhada pegar como base ali talvez analisar uma posição ou outra se você tiver alguma dúvida espero que eu tenha te ajudado de alguma forma possível para você poder pontuar bem nessa rodada se o conteúdo desse vídeo aqui te ajudou repito não deixa só o like deixa o comentário aqui também embaixo que é muito importante para ajudar a gente a entender se esse tipo de conteúdo está ajudando vocês ou não e você que não assiste no nosso canal inscreva-se aqui ativa o sininho que a gente está sempre publicando vídeos não só para cartão do FC mas também para a rede Pitaco principalmente na Copa do Brasil a gente está publicando a gente que voltou a ganhar dinheiro novamente na Copa do Brasil então você que não conhece também a rede Pitaco tem um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer entender como que joga tem tutoriais que eu gravei junto com o nosso amigo Eduardo Cruz tutoriais ensinando o Beabá desde o início até questões mais avançadas aí para você se tornar um craque também no rei do Pitaco beleza dica aqui algumas dicas aqui para a liga de tiro curto vou falar para vocês rapidinho aqui eu vejo que defesas para a liga de tiro curto dá para você apostar ali em uma defesa por exemplo do Grêmio do São Paulo mas é óbvio eu acho que algumas defesas como por exemplo do Atlético Goianiense pode ser uma boa para essa rodada uma defesa do Fluminense tendo em vista pensando que o Inter está pensando na Copa Libertadores então fechar uma zaga do Fluminense ali talvez seja interessante uma zaga do Atlético Paranaense também pode ser interessante a do Curitiba não dá para cravar ali que seja uma boa para essa rodada até porque o Flamengo vai com o time titular mas vale a pena você dar uma olhada em equipes que vão enfrentar outras equipes que estão na Libertadores que devem poupar jogadores e que defesa que tem um potencial para pontuar bem nessa rodada fora SG mas pontuar bem também com talvez com desarme com assistência com finalização jogadores que podem fazer gols então vejo que essas equipes aí tem um grande potencial para pontuar bem e também no comando de ataque você pode fazer uma dobradinha Luciano e Brenner Keno e Savarino também tem muito potencial para pontuar bem no meio campo talvez colocar um Fernando Sobral e um Vina é uma pena que o Everton Ribeiro não está confirmado ainda para essa rodada você poderia dobrar uma Everton Ribeiro e a Rascaeta até porque o Flamengo deve ir sim com o time 100% titular para esse jogo contra o Curitiba então algumas boas opções ali para você poder escalar nessa rodada e para fechar aqui dicas de capitão nosso caso aqui a gente colocou o Brenner de São Paulo mas eu vejo que o Vina do Ceará também aparece com uma boa opção o Keno da Teste com o Mineiro aparece com uma boa opção o Luiz Adriano do Palmeiras também eu vejo com uma boa opção de capitão e o Luciano do São Paulo também é uma boa opção de capitão para essa rodada se você quiser ser um pouquinho mais ousado dá para pensar em colocar uma faixa de capitão no Arrascaeta ou no Giovanni Augusto e até mesmo no Reinaldo do São Paulo eu vejo potencial nele beleza? então esse aqui é o nosso time de liga clássica aqui algumas dicas também rápidas de liga de tiro curto se você quiser também informações de time de valorização opções de jogadores para você poder valorizar o seu patrimônio tem também aqui no link da descrição do nosso vídeo lá no nosso site a gente preparou uma lista de vários jogadores mais de 15 jogadores que você pode escalar no seu time jogadores com custo bem baixo que tem muito potencial para valorizar e daí duas 3 até 4 cartoletas para você nessa rodada do Cartola FC para você aumentar seu patrimônio e conseguir escalar times aí de mais de 130, 140, 150 cartoletas no Cartola FC beleza? espero que você tenha gostado repito se você gostou desse vídeo não só deixa o like deixa o comentário aqui embaixo no vídeo ative o sininho aí você que é inscrito você que não é inscrito inscreva-se no nosso canal que a gente está sempre publicando muito vídeo muito conteúdo legal para ajudar a todos vocês a pontuarem bem imitarem no Cartola FC e também ganharem uma graninha no jogo beleza? tamo junto galera é nóis boa sorte para todos nós essa rodada aí é uma rodada difícil muitas surpresas questões de Covid campeonato Copa Libertadores vindo para a frente porém vamos torcer aí a gente está na torcida para que todos vocês façam uma boa pontuação dúvidas questionem a gente no Twitter no Instagram e também aqui no Youtube que a gente vai estar respondendo todos vocês na medida do possível beleza? tamo junto galera boa sorte é nóis